Você passou por um problema recente que te deixou muito mal emocionalmente? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar a ressignificar esse acontecimento. Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga na Cazulha, sou mestre doutora em saúde e hoje eu vou te ensinar uma estratégia para você ressignificar as suas vivências ruins, para você ter um novo olhar sobre algo não bom que te aconteceu. Eu costumo chamar essa técnica de carinhosamente de por causa de e apesar de. O que acontece? Quando a gente passa por um problema, por um estresse, por uma situação difícil, por uma mágoa, é muito comum a gente se perguntar por quê? Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo aconteceu com a gente? Por que aquilo, o outro fez aquilo comigo? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Só que ficarmos parados no porquê aquela situação aconteceu, dois pontos. Um, nos deixa numa posição vitimista e nos deixa paralisados com relação ao problema. Então, quando a gente fica preso no porquê, 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 a gente paralisa e a gente se sente vitimizado, inferiorizado com relação àquele problemão que aconteceu. Ficar parado nos porquês, portanto, não é uma estratégia útil, não é uma estratégia funcional. Enquanto que, se eu paro de perguntar o porquê e eu começo a perguntar para quê, de repente eu tiro dali algum crescimento, algum aprendizado, alguma evolução, uma ressignificação, uma ressignificação daquilo que aconteceu para que hoje eu esteja melhor. Para que hoje eu faça uma nova escolha na minha vida. Para que hoje eu more, eu viva nessa nova realidade. Vamos partir aqui de uma situação. Vamos supor que você gostava muito do seu emprego e você foi demitido ou demitida. Em um primeiro momento, você vai ficar se perguntando, porquê me demitiram? O que é que eu fiz de errado? Porquê a pessoa foi falar de mim com o chefe? Porquê o chefe escolheu logo eu para ser demitido ou demitida? Porquê, porquê, porquê? E aí você vai lembrar desse vídeo que você assistiu, onde eu te instruo a trocar o porquê, o por causa de, o tentar encontrar porquês para encontrar propósito, para encontrar paraquês. Então você vai começar a olhar essa mesma situação com uma outra finalidade. Será que isso aconteceu, essa demissão aconteceu, para que eu me recoloque em um trabalho melhor? Será que isso aconteceu para que eu tenha coragem de fazer um novo curso, de passar por uma faculdade? Será que isso aconteceu para que eu tenha mais tempo com os meus filhos? Será que isso aconteceu para que uma nova oportunidade surge na minha vida? Consegue entender o quanto a gente ressignifica aquela situação ruim, aquela situação estressante? Se eu ficar preso no porquê, no porquê, no porquê, eu não vou sair do lugar, eu não vou encontrar respostas e eu vou ficar numa posição extremamente vitimista. Enquanto que, se eu for para essa outra posição do para que, eu vou tentar encontrar propósito. Isso aconteceu para que eu tenha um novo emprego. Então, a minha tendência é buscar um novo emprego. Isso aconteceu para que eu tenha mais tempo com os meus filhos. Então, eu vou buscar, eu vou para uma postura onde eu vou buscar mais tempo com os meus filhos. Isso aconteceu para que eu tenha coragem de fazer um novo curso, de fazer uma faculdade, de, enfim, de mudar a minha vida de alguma forma. Então, aqui nessa postura do para que, eu me torno protagonista da minha vida, protagonista da minha história, inclusive com relação àquele problema que me aconteceu. Então, é nessa estratégia que você vai trocar os porquês por para que. Ou trocar aí na sua cabeça o por causa de, por um apesar de. Você pode ficar parado na sua vida amorosa, por exemplo, porque você já foi traído. Porque você foi abandonada no altar. Por que você passou, por exemplo, por um relacionamento abusivo. E vai ficar parada, paralisada nessa situação. Se você for para o outro lado, apesar de ter passado por um relacionamento abusivo, eu estou pronta, pronto para um novo relacionamento. Apesar de ter sido abandonado, abandonada no altar, hoje eu ainda sonho com uma família. Ou hoje eu consegui reconstruir a minha vida amorosa. Apesar de ter passado por uma traição, eu aprendi a ressignificar, a superar esse momento e a trazer o mínimo de traumas possível para o meu relacionamento presente ou para o meu relacionamento futuro. Então, nessa estratégia, você vai trocar os porquês por paraquês. Você vai trocar-os por causa de, por apesar de. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que te ajude a ressignificar as suas vivências. Se você quiser compartilhar um pouquinho da sua história, quiser contar para nós como foi pensar nos porquês e nos paraquês, no por causa de e no apesar de, vai ser um prazer te conhecer um pouquinho melhor. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.